Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira. O preço do leite deu um salto nas últimas semanas. Em alguns supermercados já é possível encontrar marcas vendendo litro por quase 10 reais. Mas afinal, por que o leite está tão caro e quando os preços devem começar a baixar? Eu sou a Mariana Martuz e hoje eu te conto o que explica os altos preços e se o produto pode começar a ficar mais barato em breve. Este ano, desde janeiro, o leite longa-vida ficou 28,5% mais caro, segundo dados do IPCA 15, que mede a inflação até o último dia 15 de junho. Só nos últimos 30 dias, a alta foi de 3,45%, bem acima da média dos alimentos do período, que subiram só 0,25%. Tradicionalmente, o período seco de inverno faz os preços do leite subirem, porque o pasto fica mais escasso, prejudicando a produção leiteira. Este ano, lanina, fenômeno climático que acentua a estação seca e a disparada nos preços dos combustíveis e fertilizantes por causa da guerra na Ucrânia, acentuaram a alta no leite. Além disso, os custos de produção estiveram em alta nos últimos três anos, levando muitos pecuaristas a saírem da atividade ou reduzirem investimentos. No campo, o valor pago ao produtor de leite já subiu 20,6% só neste ano. Em São Paulo, no Carrefour, há preços que ultrapassam os R$ 7,00, como o leite integral Piracanjuba, a R$ 7,09 e o Semil, a R$ 7,39. Além do leite, derivados do produto também sobem com força. O queijo subiu 10,25% e a manteiga 9,53% só nos primeiros seis meses do ano. André Brás, coordenador da Pesquisa de Preços da Fundação Getúlio Vargas, acredita que a partir de agosto, com a volta das chuvas, os preços do leite tendem a melhorar. Para cientistas políticos, o aumento geral de preços vai ser o grande debate da eleição deste ano. Segundo uma pesquisa-exame-idea realizada no mês passado, 53% dos brasileiros avalia que os principais problemas do país no momento são o desemprego e a inflação. Se você curte ficar por dentro das principais notícias que mexem com a economia, curta esse vídeo e se inscreva no canal da Exame. Até a próxima!